Papai Yankee 1, América Xingu Papai Yankee 1, América Xingu Papai Yankee 1, América Xingu Papai Yankee 1, Antena Xadrez Papai Yankee 1, América Xingu 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 Alfa Oscar 91 Papai Yankee 1, América Xingu Quer ver Quem foi o colega? Bom dia Papo Uniforme 4 da Colima Tango Papai Yankee 1 América Xingu 5-9 Ok Papai Yankee 1 América Xingu QRV Olá Papo Uniforme 5 Delta Delta Charlie Tá por aí? PY1 América Xingu Papai Yankee 1 América Xingu Positivo 5-9 um abraço Daniel Copiou aí Daniel Papai Yankee 1 América Xingu Alfa Oscar 91 QRV Ok um abração Daniel Mó contato em algum lugar aqui Ó Conector de antena Já ajustei Papai Yankee 1 América Xingu Alfa Oscar 91 QRV Papai Yankee 1 América Xingu Papai Yankee 1 Antena Xadrez Alfa Oscar 91 Papai Yankee 1 Antena Xadrez Alfa Oscar 91 Papai Yankee 1 América Xingu Hotel Alfa Augustyorum Papai Yankee 1 Antena X rodada Xним 5-9 Papaiank 1, América, Xingu, que é R&V Chama ele de novo aí, que ele tá com a cena vertical lá Valeu, abração Papaiank 1, América, Xingu, que é R&V, Alfa, Oscar 91 Papaiank 1, América, Xingu, que é R&V Papaiank 1, América, Xingu, que é R&V, Alfa, Oscar 91, GG 87 Papaiank 1, América, Xingu, que é R&V Papaiank 1, América, Xingu, que é o cachorro latindo aí Já vê, Papaiank 1, América, Xingu, Alfa, Oscar 91 Algum colega do Nordeste? Quem foi o colega? Papaiank 1, América, Xingu, adiante Quem foi o colega que bicorou? Papaiank 1, América, Xingu QRV Qual é o colega que bicorou? Olá, Papaiank 1, América, Xingu, que é R&V Olá, Papaiank 1, América, Xingu, que é R&V Acho que é alguma interferência